E eu fui pra escola, um garoto da rosa, bobão, né, lá do interior, e tinha um, o que hoje chama bullying, né, tinha demais na escola, e tinha uns dois moleques grandão, mais ou a mesma idade da gente, mas os caras eram grandes demais, e fortes demais. E eu comecei a apanhar deles, né, porque eu sempre fui bom de esporte, eu me destacava nos esportes, e os caras começaram a tirar onda comigo. Aí, a única solução que eu encontrei foi chegar pra mim e falar, pai, eu não quero mais estudar. Eu não quero mais estudar, eu quero voltar pra rosa. Aí, meu pai levou um choque, meu filho, mas que isso, por quê? Né? Eu falei, pai, eu tô apanhando muito na escola, tem uns garotos grandões lá, ficar batendo em mim, só não, bate todo mundo que é menor, uns covardes. E eu não posso enfrentar eles, porque eles são muito fortes. Meu pai falou, não, fica tranquilo, me dá um prazo. Falei, mas que prazo? Falei, uns três meses. Vou dar aula pra você todo dia. Você vai me dar aula de quê? Porque eu não sabia de nada, né? Ele falou, você vai aprender uma coisa chamada jiu-jitsu. Maravilha. Eu nunca tinha visto falar, né? Mas o que é isso? É uma luta e o cara que inventou isso é meu professor. Ele dá aula pra mim. Uma vez por semana, eu vou ao Rio de Janeiro, nós morávamos em Muriahé, eu vou ao Rio de Janeiro e tenho aula com ele, eu tenho aula de defesa pessoal com ele, particular, uma vez por semana. Falei, mas é o bastante? Falei, é, pode estar tranquilo. Você vai aprender, não só você vai adquirir confiança em você, como você vai... E eu sei que ele chegou lá e conversou com o Hélio, e o Hélio falou pra ele todas as vantagens do jiu-jitsu, né? E ele ficou mais animado ainda. Então ele voltou, ele tinha uma fábrica de macarrão, ele voltou e pegou uma lona do caminhão, voltou por cima de uma saca de farinha e ali ele me dava aula. Mas eu era garoto, oito anos de idade, né? E ele me ensinando as coisas ali. Mas com pouco tempo, eu adquiri confiança em mim, apesar da disparidade do meu pai, que ele tinha quase dois meses de altura, eu, eu lutando com ele, eu sei que eu criei coragem. E aí, cheguei na escola e eu tava com uma varinha de bambu assim curtinha, bambu de pescar, e esse tal que chamava neném, que era o mais covarde que tinha, quis tomar a varinha de mim. Mas eu não soltei, ele puxava, eu puxava. Aí, cara, eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas a minha habilidade me deu facilidade. Ele agarrado, eu aqui, eu deitei no chão, meti o pé na barriga dele, joguei ele por cima de mim, ele se esborrachou lá no chão de cara, lá. E eu fui lá em cima dele e peguei ele de corpo. Fiquei famoso na escola, né? Porque batia no cara que batia em todo mundo. Ele ficou sendo meu maior amigo. Quando é que eu ia, ele tava junto. Como todo covarde mesmo. E ele apanhou bastante e deu problema na escola. Meu pai teve que ir lá pra conversar, explicar que o cara batia em todo mundo. Aí fizeram uma investigação lá e, de fato, o cara batia em todo mundo. E aí eu fiquei sendo o herói da pessoa. Todos os alunos, especialmente os mais fracos, ficaram sendo meu amigo. Porque ninguém botava a mão neles, que eu não deixava. E assim eu comecei a praticar o jiu-jitsu. Com o meu pai, que não era um professor, não era nada. Mas você vê a eficiência do jiu-jitsu. Ele mesmo sem ser professor, me ensinou. E eu consegui bater no cara fortão. E criei coragem, fiquei cheio de confiança em mim mesmo. Entendeu? E pronto. Quando eu fiz 14 anos de idade... Eu não fiz 14. Eu tava com 13 pra 14 que eu faço adversário no final do ano. Eu sou de novembro. Eu resolvi ir embora de casa. Eu queria ser cadete da aeronáutica. E meu pai não deixou. Aí eu fugi de casa. Fugi de casa e fui-me embora pro Rio de Janeiro. Mas, como eu tinha toda a papelada do Campo dos Afonso, Escola da Aeronáutica e tudo mais... E eu fui pra lá. Fiz um plano pra que meu pai não pudesse me pegar. E fui. Pro Rio de Janeiro. Cheguei lá, saltei na rodoviária da Praça Mauá. E subi a pé pela linda Rio Branco. Até no número 151, que era a Academia Grace, que eu já sabia. No 13º andar, fui lá conhecer o Hélio Grace. O homem que meu pai contava histórias dele. Eu só não discordava, porque tinha respeito. Mas, na verdade, eu não acreditava nem na metade das histórias que meu pai contava. E aí conheci ele, me apaixonei por ele, ele por mim. E nós ficamos juntos a vida toda. 64 anos juntos. Entendeu? Que maravilha. Foi assim. Ficou sendo com a morte do meu pai. Ficou sendo meu segundo pai. E meu maior amigo. E meu mentor. E meu treinador. E tudo que eu sou hoje... Saiu dele. Ficou sendo com a morte do meu pai.